Aplausos A doiteira lá do campo Cai sobre meu travesseiro Se junta com o meu pranto E forma um rio de desespero Foi uma pedra tirada Por um coração fingido Deixou a telha quebrada E meu coração partido Quando não está chovendo Que o céu é mais bonito Pela festa fica olhando As estrelas do infinito As noites que cai sereno As estrelas dizem adeus A telha fica encharcada Igualzinho aos olhos meus Foi uma pedra tirada Por um coração fingido Deixou a telha quebrada E meu coração partido E no mês de agosto E no mês do céu cinzento As noites que cai sobre meu travesseiro E meu coração partido Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado